Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para essa receita eu vou estar usando um copo de açúcar, um copo americano, açúcar cristal e meio copo de leite de vaca. Aqui pessoal, eu vou estar fazendo uma bala de leite de vaca, mas vou fazer no modelo de um piruleto. Aí eu vou estar mexendo bastante aqui para o açúcar vir a derreter o máximo possível, né? Porque aí quem tiver açúcar refinado é melhor. Já mexi todo aqui pessoal, ficou bem derretida. Agora eu vou levar para a panela já com o fogo ligado aí. É uma receita bem fácil. E está assim pessoal, ó. E também não pode depois ficar mexendo muito não, senão desanda. Aqui ó, começou a dar uma subidinha, agora eu vou dar uma mexida. Porque com o leite de vaca, né? Sempre sobe. Mas aí, logo eu paro de mexer para não desandar a minha receita. Aqui eu já coloquei um óleo na bancada da pia. Coloquei a vasilhinha com água para estar fazendo os testes, ó. Quando está no ponto certo, quando coloca um pouquinho da calda na água, já dá para formar as bolinhas. Aí se estiver bem mola, ainda não é o ponto, como aqui ó. Não é o ponto ainda. E aí eu vou deixar mais um pouco. Voltando aqui de novo pessoal, vou fazer outro teste. Aí, ver também se dá bom. Ainda está meia mole. Deixar mais um pouco. Já coloquei aqui pessoal, ó. Nem mostrei aí fazendo o teste. Coloquei agora, é só deixar esfriar para começar a espichá-la. Agora pessoal, já está morna aqui. Vou estar pegando para espichar essa calda. Aí tem que ser com... Ela ainda morna. Porque senão logo fica dura e não dá para vocês espichar bastante. Porque aí vai mudar um pouco de cor. Aqui pessoal, ó. Está vendo como já mudou de cor? Ficou bem mais branca. Agora já está no ponto certo. Aí eu vou estar enrolando para fazer o pirulito. Não vou estar fazendo embala não. É tipo aquele pirulito do Chaves. Mas vai ser de uma cor só, né? Espero que vocês estejam gostando aí dessa receitinha. Quem ainda não for inscrito, já se inscreva e deixe o like. Aí vai enrolando assim até rápido pessoal. Para não endurecer antes de vocês enrolar. Já terminando aqui. Aí fica desse jeito pessoal, ó. Aí eu vou estar colocando um palitinho de dente. Esse palitinho é limpo. Aí eu cortei as pontinhas para ser o palito do pirulito. Aí ficou assim. Molinho ainda. Mas quando eu levar para a geladeira. Vai pegar firmeza. Vai endurecer. E é uma delícia que esse pirulito aqui derrete na boca depois. Voltando aqui pessoal. Olha como ficou durinho. Pegou consistência. Aí desse lado amassou, né? Porque eu coloquei em cima do recipiente. E ficou assim, ó. Uma verdadeira delícia. Faça aí em suas casas que vocês vão amar. Aí fica bem mais fácil para degustar dessa delícia. Desse jeito assim no palitinho. E tchau, tchau.